Moça Moça, eu tô sofrendo, tô aqui morrendo, por um grande amor Moça, tô meio sem jeito de me declarar, por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça, me perdoe, mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar, tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor, tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Asas livres Voando até o seu coração Ao vivo Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça, me perdoe, mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no ar, tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor, tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu olhar, tá no meu olhar, tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor, tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acenda o cigarro, dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormir Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acenda o cigarro, dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormir Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Asas livres Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Se preparar Se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim Asas livres Asas livres Asas livres Asas livres Asas livres Asas livres Está fazendo tanto tempo Que eu não te vejo Você não imagina Como eu ando triste Mas qualquer um dia desses A gente se encontra Pra falar do passado Duvido que ainda existe Que saudades de você 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 Esquecer esse tempo sofrido, mostrar meu sorriso, ver você sorrindo Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Asas livres Ao vivo! Asas livres Alá, preciso de um ombro amigo, já não sei mais o que faço, minha vida é um fracasso de saudade e solidão Eu já tentei esquecê-la, tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito, tatuou-se em meu peito, me mostrei uma solução Amém, isso aconteceu comigo Não se desespere, amigo Não se entregue à solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Alá, preciso de um ombro amigo, já não sei mais o que faço, minha vida é um fracasso De saudade e solidão Eu já tentei esquecê-la Tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito, tatuou-se em meu peito Me mostrei uma solução Amém, isso aconteceu comigo Não se desespere, amigo Não se entregue à solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo Com as mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Mas Ranei, você veio me pedir um conselho E eu estou passando pela mesma situação que você Sabe por quê? Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Foi chegando de mansinho Conquistou meu coração Me abraçando com carinho Foi amor, não foi paixão Tirou de vez a solidão Ai, 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 meu coração Bate tão forte que emoção Como eu te quero, eu jamais te quis Eu só quero é ser feliz Ai, 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 meu coração Ai, 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 ai Casas livres Me abraçando com carinho Foi amor, não foi paixão Tirou de vez a solidão Ai, 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 meu coração Bati tão forte que emoção Como eu te quero, eu jamais te quis Eu só quero é ser feliz Ai, 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 meu coração Bati tão forte que emoção Como eu te quero, eu jamais te quis Eu só quero é ser feliz Ai, 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 ai Meu coração Ai, 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 ai Adeus a solidão Eu só quero ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero ser feliz Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê, esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer, o tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Não sei porquê, esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer, o tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Outra vez me encontro com a solidão Chuva de lembrança invade o meu coração Esta noite de inverno, eu não sei se te espero Vou em busca de você Outra vez eu choro, sem você me afavoro Nesse quarto vazio Sem você estou sofrendo, pouco a pouco estou morrendo Sem você sou infeliz 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 Volta pra mim, não faz assim comigo Viver sem você é meu castigo Volta pra mim, me ver sem você É meu castigo, é meu castigo Viver sem você Outra vez me encontro com a solidão Chuva de lembrança invade o meu coração Esta noite de inverno eu não sei se te espero ou vou em busca de você Outra vez eu choro, sem você me apavoro nesse quarto vazio Sem você estou sofrendo, pouco a pouco estou morrendo Sem você sou infeliz 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 Volta pra mim, não faz assim comigo Volta pra mim, viver sem você é meu castigo É meu castigo Viver sem você Volta pra mim, não faz assim comigo Volta pra mim, viver sem você é meu castigo É meu castigo É meu castigo Viver sem você é meu castigo Tô sentindo a falta do seu olhar Que você me olhou pela primeira vez Foi o bastante Eu não vou magoar o seu coração Quero que você é meu castigo Quero que tire esta solidão Eu já joguei tudo que tinha por você Mas você não deu valor Mas você não deu valor e nem fez por merecer Trancou a porta do meu peito E mandou eu dar um jeito E tentar te esquecer Só você tinha a chave do meu coração Criou o escuro em minha vida Destruiu minha paixão Dessa vez não tem mais jeito Tranquei a porta do meu peito Dura a solidão Tô sentindo a falta do seu olhar Que você me olhou pela primeira vez Foi o bastante Eu não vou magoar o seu coração Quero que tire esta solidão Do meu peito Tô sofrendo e só você vai resolver Se o amor que sinto por você Não tem mais jeito Não consigo amar outra mulher Pois você já tem tudo o que quiser E eu não consigo te tirar do meu peito Eu já joguei tudo que tinha por você Mas você não deu valor e nem fez por merecer Trancou a porta do meu peito Trancou a porta do meu peito E mandou eu dar um jeito E tentar te esquecer Só você tinha a chave do meu coração Criou o escuro em meu coração Criou o escuro em minha vida Criou o escuro em minha vida Destruiu minha paixão Dessa vez não tem mais jeito Tranquei a porta do meu peito Tranquei a porta do meu peito Dura solitão Eu já joguei tudo que tinha por você Mas você não deu valor e nem fez por merecer Trancou a porta do meu peito E mandou eu dar um jeito E tentar te esquecer Só você tinha a chave do meu coração Criou o escuro em minha vida Destruiu minha paixão Dessa vez não tem mais jeito Tranquei a porta do meu peito Dura solitão Na madrugada do amor Quero estar com você Mas a noite já não passa tão depressa Quero estar com você Acho que vai me acordar Estou sonhando com você Mas em todos os lugares que está Como posso te esquecer? Coração queimando em brasas Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer Se só vejo você Coração queimando em brasas Procurando em brasas Não ser a sua vida O que tenho que fazer? Procurando em brasas Procurando em brasas É só por viver É só por viver Quero estar com você Quero estar com você Coração queimando em brasas Procurando em bras Procurando em brasas Procurando em brasas Por não ser a sua vida O que tenho que fazer? Procurando em brasas 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 Só de ouvir sua voz quando chama teu nome eu pego Eu te amo Adormeço Agarrado em alguma esperança que é só comigo Não te esqueço Te amo assim Te quero Vou gritar por um milhão de pessoas, vou dizer a um Eu te amo Já chega Não importa ser certo ou errado ou se é proibido Eu te chamo Te amo assim Vira e mexe Mexendo com você Não consigo viver sem o seu amor Mas você finge que não sabe Estou dependente desse seu amor Eu preciso te ver Pois viver sem você não dá Eu te quero Vou gritar por um milhão de pessoas, vou dizer a um Eu te amo Eu te amo Já chega Não importa ser certo ou errado ou se é proibido Eu te chamo Te amo assim Não consigo viver sem o seu amor Mas você finge que não sabe Mas você finge que não sabe Mas você finge que não sabe Estou dependente desse seu amor Eu preciso te ver Pois viver sem o seu amor Pois viver sem você não dá Enlouqueço Enlouqueço Só de ouvir sua voz Quando chama meu nome eu brinco Eu te amo Acordeço Agarrado 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 Em alguma esperança Que resta por mim Não te esqueço Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te amo assim A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não resisto, entrego os pontos Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a imaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lançol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a imaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Um abraço a todos os ciganos do Brasil Em especial meus amigos Tayroni, Zezito, Manolo e Cigano Alô Maranhão Em breve estaremos aí Um grande abraço bem especial também A toda minha galera de IDC E a todo o estado da Bahia Roberto Neto ao vivo É só paixão Eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Estava pensando nela Brincando com ela Rolando na cama Estava pensando nela Brincando com ela Rolando na cama Depois de tanto amor Ela começa a brincar De ciúme e loucura É brincando e amando É fazendo amor Toda noite com ela Eu não estava sonhando Eu não estava sonhando Eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Estava pensando nela, brincando com ela Rolando na cama Estava pensando nela, brincando com ela Rolando na cama E depois de tanto amor Ela começa a ligar De ciúme e loucura Rasgo meus retratos pra me maltratar Eu pego meu violão E vou pra rua beber Sem demora ela chega Dizendo bem sim, eu vim buscar você Ela me tem muito amor E eu sou louco por ela É brigando e amando, é fazendo amor Toda noite com ela É brigando e amando, é fazendo amor Toda noite com ela É brigando e amando, é fazendo amor Toda noite com ela É brigando e amando, é fazendo amor Toda noite com ela É brigando e amando Mas vai ver com o amor Toda nós Não chore não Não chore não Se você chora Não trata muito o meu coração Não chore não Não chore não Eu vou mas volto pra te buscar Como te emoção Eu tenho que ir Mesmo querendo Se é ruim Ficar distante De quem na vida Me ama tanto Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora Não trata muito o meu coração Não chore não Não chore não Eu vou mas volto pra te buscar Como te emoção Não chore não 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 Eu vou mas volto pra te buscar Como te emoção Eu peguei Eu peguei Mesmo querendo Se é ruim Ficar distante Quem na vida Quem na vida Me ama tanto Não chore não Não chore não Se você chorar Se você chorar Não chore não Não chore não Não chore não Por que você Menour 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 Eu não sou de ninguém Todo mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém Todo mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira Pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira Pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Uma mistura louca de gatinha Tô novinha As perigas te balançando a bondinha Uma mistura louca de gatinha Tô novinha As perigas te balançando a bondinha Paredão ligado Tá todo mundo dançando Todo mundo colado Paredão ligado Tá todo mundo dançando Todo mundo colado Paredão ligado Tá todo mundo dançando Todo mundo colado Paredão ligado Tá todo mundo dançando Todo mundo colado Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado um maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado um maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bundinha Parei tão ligado Todo mundo dançando, todo mundo colado Parei tão ligado Tá todo mundo dançando e todo mundo colado Parei tão ligado Tá todo mundo dançando e todo mundo colado Parei tão ligado Tá todo mundo dançando e todo mundo colado Cê bora na galerinha da Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba Ataçamos todos vocês Baixão, senhora, seu mais novo do sábado Direto nos corações apaixonados Olha, estou tentando entender Seu adeus diz que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus diz que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor Que acabou o amor Olha, estou tentando aceitar Seu adeus Seu adeus diz que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor Que o amor Que o amor não acabou 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 Vai mais uma vez comigo, oh oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltar pro meu corpo, bem lindo juízo Vai mais uma vez comigo, oh oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltar pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati no carro, passando o farol vermelho Olhando no retrovisor, só vi você no espelho Estou abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa, eu estou morrendo Vai mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltar pro meu corpo, bem lindo juízo Vai mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, voltar pro meu corpo, é disso que eu preciso Ergine seus teclados, gravando a fita, volume 8 E não esquecendo aquele abraço, a Rafael E toda a turma de São Paulo, aquele abraço